Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma live aqui no meu canal no Facebook, na minha página, no canal do YouTube, na página do Zaratini, que daqui a pouco está entrando também, e com dois convidados especialíssimos aqui e com um tema instigante, que é a literatura, a leitura nessa pandemia, como a gente vai alimentar a alma também. E a gente está aqui com o professor da Unesp, José Castilho, ele foi, participou do governo federal, na gestão Dilma e na gestão Lula também, né? Começou mais na gestão Lula, na segunda gestão Lula, 2006 a 2010. E lá ele fez uma coisa importantíssima, que foi o Plano Nacional do Livro e Leitura, que é inspirador e que a gente, enfim, traduziu aqui para a cidade de São Paulo, dialogando com muitos coletivos, com saraus, com bibliotecas comunitárias, com bibliotecários, com pequenos editores, enfim, um plano bastante rico, que virou lei, que é o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. E que a Val Rocha participou ativamente, ela é da rede Litera Sampa, também uma rede de bibliotecas comunitárias. Você é de Parelheiros, né, Val? Isso, a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Isso, ela tem a Biblioteca Comunitária em Parelheiros, a gente já tem 100 pessoas nos acompanhando aqui. Ótimo. E a gente vai ter um papo sobre essa situação, a situação da cultura nessa pandemia, né? A gente tem um debate importante em Brasília, tem aqui também na cidade de São Paulo, sobre a situação dos artistas, mas principalmente sobre a importância da leitura, da literatura, do livro, na pandemia, né? A gente precisa alimentar nosso espírito também para vencer esse momento tão difícil da humanidade e, em particular, do nosso país, com o presidente genocida, né? Com uma situação estressante do ponto de vista das pessoas, né? Tanto pelo vírus, quanto pelo desemprego, pela falta de renda. E a gente vai poder bater um papo aqui com o Castilho e com a Valrocha. Acabou de chegar o Zaratini, entrando na nossa conversa aqui. E, como sempre, a gente começa a nossa conversa, o Zaratini acabou de entrar, mas já vai ter que trabalhar aqui, com as últimas de Brasília, né? E se você puder falar da tramitação do projeto da cultura que envolveu a Benedita da Silva, a Jandira Feghali e tantos outros, que você também participou lá na Câmara Federal, que agora está no Senado, seria interessante para a gente começar esse bate-papo, Zaratini. Boa noite, boa noite, Donato, boa noite, Val, boa noite, Castilho. É um prazer a gente estar aqui com vocês, né? Mais uma live aqui, muito boa, que o Donato aqui promove todas as noites, às 18 horas, ao entardecer. E, bom, Donato, nós estamos fazendo tudo o esforço para votar hoje esse projeto lá no Senado, né? É um projeto importante, porque muita gente da área da cultura ficou de fora, né? Agora saiu uma história de que 3 milhões de pessoas de classe média, com condições, teriam pego esse benefício, esse auxílio, né? Mas eu não sei dizer se isso é verdade ou é alguma coisa só para desmoralizar, né? Porque a direita, hoje em dia, ela quer desmoralizar tudo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que nós estamos lutando para tentar votar no Senado. Nós fizemos uma reunião hoje com os senadores do PT e está todo mundo lá engatilhado para aprovar o projeto sem maiores alterações e beneficiar aquele povo da cultura que ficou de fora do benefício, né? Do auxílio, melhor dizendo. Não é benefício, é auxílio. E é muitas vezes porque, na área da cultura, muitos artistas e técnicos e pessoas que participam de projetos da cultura, não são contratados como pessoa física, são contratados muitas vezes como pessoa jurídica, né? Então, não têm as condições, não conseguem reunir as condições para participar desse auxílio, né? Então, nós estamos tentando lá com esse projeto resolver essa questão. Bom, agora, a outra coisa importante que eu queria deixar aqui o recado, Donato, nós tivemos uma informação muito grave, né? Que os setores da extrema-direita, ligados aos milicianos, às polícias militares, estão se preparando para participar das manifestações antifascistas, né? Tem várias aí, várias iniciativas de manifestações por próximo domingo, inclusive das torcidas, né? Antifascistas, lá em Brasília também está se preparando uma manifestação e a gente teve a informação de que eles vão participar, mas não para gritar contra o Bolsonaro, para tumultuar as manifestações, né? Então, depois da manifestação, promover aqueles quebra-quebra, né? E isso ser imputado aos nossos companheiros e companheiras antifascistas, né? A gente viu lá em Curitiba o que que aconteceu. A manifestação foi pacífica, terminou a manifestação, eles entraram em campo quebrando vidraça, quebrando loja. Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. Quem teve oportunidade de ver algumas manifestações lá em Nova York, que são massivas, muita gente, quando passa a manifestação, entra um grupo quebrando vidraça, quebrando loja, roubando muita coisa. Então, esse não é a nossa política. Essa não é a nossa prática. Nós somos contra o vandalismo, né? Então, é importante a gente denunciar. Nós temos que apoiar e vamos apoiar todas as manifestações. Sábado, nós vamos estar no Itaquerão, lutando pela instalação de um hospital de campanha na Zona Leste, que até agora não tem, né? E vamos estar batalhando. Agora, a gente apoia todas as manifestações democráticas. Vandalismo não é com a esquerda. Não é com a esquerda mesmo. Então, é isso, viu, Donato? Precisamos dar esse recado público, porque o que vai acontecer no domingo não vai ser pela esquerda. Vai ser pela extrema-direita fascista infiltrada, tá? Vamos já explicar isso ao povo, desde já. Obrigado, Zaratini. Antes de passar aqui para o Castilho e para a Val, pedir para quem puder curtir, comentar, compartilhar, isso aumenta o nosso alcance. Já agradecer a Yara Vaz, que está aqui, Márcia Paz, Flávia Bolaf, Amanda F., Paula Rocha, Mara Silveira, Juliana Alves Pessoa, Bianca Pereira, Maria Rosa Pereira, Helenice Rattar, Tique, Juliana Machado, Ricardo Pinto, Ernestor, Zé Caora, Maria Aparecida, Goiol Viana, Nélida Del Monte, André Felipe, André Castro, Maria Elisa Ferreira, Maria Tami Rocha, Averil de Silva. Depois eu leio o resto aqui, mas para mostrar que já tem bastante gente registrando aqui, dando boa noite, falando da importância desse tema. Eu queria que você falasse um pouco, Castilho, primeiro, assim, do trabalho que vocês realizam, dessa militância pelo livro, leitura e literatura, e, enfim, nessa pandemia, a importância desse trabalho, né? Perfeito, Donato. Boa noite, Zaratini, Val, a todos que nos veem, nos ouvem. Primeiro, parabenizar vocês pela programação, às 18 horas, realmente está virando um ponto de encontro dos mais variados temas, e sempre com discussões muito pertinentes. Muito bacana essa iniciativa. Eu queria começar falando um pouco de como nós chamamos essa live de hoje, a importância do livro da leitura em tempos de pandemia. Seria muito importante que a sociedade brasileira tivesse acordado para a importância do livro e da leitura antes da pandemia, né? Porque nós teríamos as maiores possibilidades de trabalhar com a própria pandemia, e nesse momento de pânico, esse momento de incertezas, que requer, antes de tudo, muita compreensão, né? Nós precisamos compreender o que está acontecendo, nós precisamos compreender exatamente o que o mundo está passando, e para isso, a habilidade da leitura é algo fundamental. Não só porque nós lemos as coisas, mas também porque nós ouvimos. E tanto a escrita quanto a fala é composta de palavras, né? E as palavras têm que ser compreendidas, as palavras têm que ser entendidas, reflexionadas. Então, entender isso no século XXI, principalmente, em que nós nos comunicamos diariamente, cotidianamente, toda hora por palavras, seja escrita, seja falada, é algo fundamental, né? É algo fundamental. Infelizmente, o Estado brasileiro e o Brasil mesmo tratou muito mal nesse tema desde os últimos, em todos os seus cinco séculos, né? Nós tivemos alguns momentos no Brasil em que houve tentativas de grandes programas de formação de leitores, programas que fugiam um pouco apenas daquela coisa que não funciona, que é só pensar que leitura é igual à alfabetização e, portanto, fica na educação. Nós tivemos programas importantes em São Paulo mesmo, no município. Nós tivemos com o Mário de Andrade, em 1936, a primeira iniciativa de democratização do acesso à leitura que foram os ônibus bibliotecas, programa que, se bem ou mal, segue até hoje, na prefeitura de São Paulo. E tudo isso fez com que, se estavam despertados para a questão da leitura, nunca a questão da política pública se voltou, na cultura, na educação, para esse tema de maneira prioritária, de maneira estratégica com que ele deve ser tratado. Quer dizer, o Plano Nacional do Livro e Leitura, que começou a ser pensado e se realizou a partir de 2006, ele exatamente trabalhou essa dificuldade histórica, essa dificuldade de que o brasileiro não tinha o direito à leitura. e o Plano, ao partir dessa constatação histórica, ele trabalhou com a ideia de que, antes de tudo, a leitura é um prazer estético, é um prazer, de fato, que poderia, inclusive, nos ajudar e muito nesse período de clausuramento, de pandemia, para você fazer voos além dos nossos limites físicos, mas também é um prazer funcional. É importante você compreender o que está sendo falado, o debate que está acontecendo, e você ter um juízo perfeito disso. No entanto, pelos dados do Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, nós temos apenas 12% da população alfabetizada no Brasil que compreende perfeitamente e consegue fazer uma leitura completa, uma leitura plena. Isso é muito grave. A gente fala 12%, fica um número meio abstrato, mas 12% sobre 210 milhões de brasileiros, vocês façam a conta de quanto isso significa, de pessoas, de cidadãos como nós, que não têm o acesso e o direito à leitura. Então, se a leitura é um instrumento imprescindível para a vida, não apenas por prazer, mas para nós nos desenvolvermos na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa mobilidade pelas cidades, etc. Logo, nós entendemos no plano que ler também é um direito. E aí é a força da política. Por isso que é fundamental, tanto você, Donato, quanto o Zaratini, promoverem esse tipo de discussão, que durante o PNLL nós promovemos isso muito, durante todo o tempo do PNLL, no Congresso Nacional, com parceiros, como a senadora Fátima Bezerra, por exemplo, que foi a líder, enquanto estive lá, da frente parlamentar nisso em defesa do livro, da leitura e das bibliotecas. Ler é um direito. E nós avançamos mais ainda no plano, debatendo com todo o Brasil e aprendendo isso, inclusive, daqueles que fazem a leitura, como a Val faz, como a Val representa aqui, eu olho a Val aqui nessa tela, eu vejo o Brasil inteiro, de norte a sul, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, os saraus, os festivais literários, quer dizer, é o Brasil que lê, é o Brasil que faz ler, é o Brasil que forma leitores. E lendo sendo um direito, nós entendemos com essa, exatamente com essa sociedade que faz a leitura, nós entendemos que ler é a chave de todos os direitos. Quando você domina a leitura, quando você domina a escrita, você tem a chave dos outros direitos que também se expressam por palavras, que também se expressam na escrita. quem consegue ler uma lei hoje no Brasil com clareza? Um projeto de lei? É complicado, não é fácil, não. Porque a palavra vem já embutida de uma série de barreiras que, se nós não preparamos, se nós não somos mediadores de leitura junto, a maior parte da população brasileira, nós temos possibilidades de que não sejamos compreendidos. e ninguém luta por aquilo que não compreende perfeitamente. Isso é fundamental. É claro que a leitura, há várias maneiras de se compreender, mas, numa sociedade como a nossa, em que vale a escrita, em que vale aquilo que está não apenas na cabeça da pessoa, na boca da pessoa, mas aquilo que está na letra, é muito importante que isso aconteça. Enfim, fechando tudo isso, todo o esforço que foi na construção de ouvir o Brasil todo, de construir um plano rigorosamente, que é um pacto social pela leitura que temos hoje no Brasil, abrangendo toda a cadeia, autores, editores, livreiros, bibliotecários, mediadores de leitura, bibliotecas, etc., nós chegamos finalmente a milhares de ações reconhecidas pela leitura, pelo envolvimento de grande parte da sociedade civil na feitura desse Plano Nacional do Livro e Leitura, e lembro a vocês que, depois de uma luta de mais de 12 anos, nós conseguimos também fazer aprovada uma lei, que é a Lei 13.696, sancionada em 2018, uma lei apresentada pelo Senado, pela senadora, então senadora Fátima Bezerra, que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, o Zaratin deve se lembrar disso, uma lei que foi aprovada por unanimidade, e que é a lei da política nacional da leitura e da escrita, e que obriga, na força da lei, a que, a cada 10 anos, nós tenhamos um Plano Nacional do Livro e Leitura, naqueles mesmos moldes de inclusão democrática, de acesso, de formação de mediadores, que o Plano Nacional do Livro e Leitura, construído em 2006 e 2010, impôs. É claro que tudo isso tem que ser regulamentado, tem que ser implantado por quem? Por quem está na presidência. E como nós temos um fascista hoje na presidência que destrói a cultura, que destrói todas as formas de expressão artística da população, essa lei está engavetada, está promulgada, está engavetada, mas ela é, ao mesmo tempo, um grande farol de onde todos nós devemos nos dirigir, na luta política, e na luta cultural em prol da formação de leitores. Isso e essa lei e todos esses últimos 15, 20 anos de luta mais recente também anima toda uma parte da sociedade, aquela sociedade que sempre fez a luta pela leitura. E, nos últimos anos, nós temos visto uma explosão numérica por todo o Brasil. Eu sou um viajante pelo Brasil, vocês sabem disso, sempre discutindo, debatendo, militando pela leitura, assim como vários outros companheiros e companheiras. E o que nós vemos é que, cada vez mais, a leitura, a literatura, a grande literatura que vem das margens da sociedade, que vem das comunidades, que vem de toda uma produção cultural e literária, pelos saraus, pelas bibliotecas comunitárias, pelas festas literárias. Isso acontece no Brasil todo. Hoje, de maneira mais recente, se junta também a uma produção editorial importante, marcada pela bibliodiversidade que as pequenas e as médias editoras e livrarias estão impulsionando. Então, meus caros Donato e Zaratini, todos que nos ouvem, a Val sabe muito bem disso, há todo um esforço que vem da sociedade e que sustenta as bases, as estratégias e o coração daquilo que nós denominamos lá atrás de Plano Nacional do Livro e Leitura. O governo está absolutamente fora desse contexto, mas, ao mesmo tempo, nós temos alguns estados e muitos municípios no Brasil cujo poder público está unido à sociedade civil nessa luta. mas estamos longe de ganhá-la, mas estamos longe de achar que estamos apenas no começo ou estamos enfraquecidos. Não, tem muita gente que está nessa luta e a Val, quando falar um pouco do Litera Sampa, da Biblioteca Caminhos da Leitura, lá de Parelheiros, pode nos dar uma luz impressionante da força disso, inclusive nesses tempos de pandemia, em que o mais importante é a saúde, é a fome de quem está sem trabalho, mas, ao mesmo tempo, é a arte e o atendimento da vida. É isso para a gente dar um chute inicial. Muito obrigado. Legal, Castilho. Val, quando a gente fala de livro, leitura, literatura, dá a impressão que é uma discussão de acadêmicos, mas tem toda uma militância para ter acesso ao direito à leitura. E a Val está aqui representando essa luta, essa luta que está em todos os cantos do país, nas nossas periferias, e a Val é lá de Parelheiros, tem um trabalho com uma biblioteca comunitária, faz parte da rede Litera Sampa e está aí nessa luta, na ponta daqueles que são excluídos do direito de ler, porque é uma exclusão brutal, muito violenta. e como essa luta, eu queria que você falasse um pouco do trabalho de vocês, de como tem sido a luta de vocês, enfim, fala o que você quiser, aí a gente continua conversando. Boa noite a todos que estão nos assistindo, acompanhando, o vereador Donato, Carlos Renetini, José Castilho, é um prazer, muito obrigada pela oportunidade, acho que é importante, como Castilho falou, esses espaços para a gente estar falando daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente está fazendo e chamando outros para abraçar a causa e fazer junto, né, agora esse abraço virtual é de 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 voltou, 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 desculpa, gente, eu sou da Rede Lítera Sampa, a Biblioteca Caminhos da Leitura que fica em Parilheiros faz parte dessa rede de onze bibliotecas comunitárias, né, que estão espalhadas aí por São Paulo e Grande São Paulo, que faz parte de uma rede maior com cento e quinze bibliotecas, faz parte aí da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e que vem fazendo, né, um imenso trabalho aí voltado à questão da leitura, literatura e desse espaço de discutir a literatura como um direito humano, né, e que todo mundo tem que acessar, tem direito de acessar. Lá em Parilheiros, né, a gente, a Caminhos da Leitura faz parte do IBEAC, que é uma organização que vai completar quarenta anos, já está onze anos em Parilheiros, vem desenvolvendo várias ações pensando nessa questão dos direitos humanos lá desde, da literatura, desde a barriga, para garantir mesmo esse acesso e isso que o Castilho traz, que o acesso, né, essa sensibilidade com a questão da leitura, do livro, essas viagens todas imaginárias, essa mobilidade, mas também esse direito de entender o que está acontecendo no mundo, de falar, de espaço de escuta e discussão e de poder participar da sociedade, né, como um ser, não, a literatura, ela possibilita esse universo amplo. E lá em Parilheiros, a gente vem desenvolvendo várias ações onde a literatura vai permeando, então, desde o trabalho com a criança, com a gestante, ao trabalho com os jovens e com os adultos. Nesse tempo de pandemia, a gente começou uma ação de trabalhar com o lema Pão, Proteção e Poesia. Nesse espaço que a gente vai levar o pão, a gente não quer que ninguém morra de fome, a proteção, ficar em casa, se proteger e a poesia. Então, a poesia está chegando na casa das pessoas através de vídeo, os mediadores de leituras, as mães mobilizadoras fazem o vídeo diariamente, postam nas redes sociais, mandam por WhatsApp, distribuindo kits com cesta básica, com máscara, álcool em gel e um livro, carro de som levando poesia e outras diversas atividades a gente está junto em Parelheiros com o CPCD, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, Tião Rocha, tem um projeto lá e juntos a gente vem desenvolvendo essa ação. E como Rede Litera Sampa e Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a gente também vem fazendo toda essa ação de mobilização da sociedade para cuidar e mobilizar e proteger e levar arte e literatura para as famílias, para as comunidades. Todas as bibliotecas estão localizadas em áreas periféricas, onde muita coisa não chega, onde está a margem da sociedade e as bibliotecas vêm fazendo um trabalho de ponta. Então, hoje, não abrindo as bibliotecas, por conta do isolamento, a literatura não deixa de chegar às famílias. Então, como Rede Nacional, a gente está fazendo campanha, estão, pílulas de leitura, têm as barquinhas literárias e todo mundo nesse movimento de cuidar, de proteger, de mandar a arte e a literatura chegar para as famílias. Então, a gente vem fazendo um movimento já há muitos anos para garantir que chegue. Então, precisa estar junto. A gente ficou muito à frente do plano municipal São Paulo, não tinha o plano, a gente foi junto, a literação para a sociedade, junto com os livreiros, o pessoal do sarau, as bibliotecas para discutir, para construir esse plano que teve voz dos jovens, das crianças e de toda uma sociedade. Então, a gente acredita muito que precisa chegar, a gente vem fazendo esforço. Hoje, a gente teve uma tarde muito bacana com um grupo de mais de 50 pessoas discutindo a literatura na primeira infância e pensar um livro que tenha a carinha das crianças de paredeiros, que as crianças recebam quando nasce, que a mãe saia com o bebê e o livro da maternidade. Então, a gente vem fazendo diversas ações na intenção e no desejo de tentar, pelo menos, garantir que as nossas comunidades acessem e participem de todo esse movimento da arte, da leitura e da literatura, de todos os movimentos culturais que são necessários para a vida, inclusive. Acho que é isso para o começo de conversa. Muito boa fala para a gente aquecer aqui. Eu falei que a gente tinha começado com 100, estamos com mais de 200. Imagina um auditório com 200 pessoas conversando com a gente aqui. Eu tenho que registrar algumas participações aqui. A Mara Silveira, Marta Andrade, Sueli Lima, Ednalva Santos, Paulo Petronilho, Marcelo Marcos, Benedita Maria, Nélida Del Monte, Francisco Cavalcante, Wanderlei, Ricardo, Flávia Bolaf, ela fala muito boa a iniciativa, falar sobre livros é sempre fundamental nesses dias, só a leitura salva. Paulo Roberto, Soraya Zanzini, Arcelino Araújo, José Xavier Cortez, fala que os problemas da humanidade estão registrados em algum livro. Donato, tá... Donato Cortez. Oi, fala Zanzini. Tá aqui também a Mara Silveira de Macapá, lá no Amapá, viu? e também aqui hoje o Claudio Braga. O Claudio Braga é lá de Hermelino Matarazzo e é um companheiro lá que tem uma entidade, participa de uma entidade que tem uma biblioteca lá. Precisa integrar ele nessa atividade toda aí, né? O Claudio faz, eu acho que ele não está integrado não nessa rede. A gente está na rede de bibliotecas comunitárias, né? Tem muitas iniciativas, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, Castilho. Sim. Isso, você que diz que viaja o Brasil todo, conhece bem toda a atividade cultural da nossa periferia, aqui em São Paulo é uma coisa muito rica, muito vibrante. Fala desse movimento da base, dessa luta pelo direito à leitura, né? Porque é uma luta. No Brasil, tem que contar por coisas básicas, né? E o direito à leitura é uma luta. E como tem tanta gente envolvida, tanta gente que muitas vezes se despertou para isso de maneira, por um sarau, por um contato com uma biblioteca comunitária, não foi pelos espaços institucionais. Muitas vezes eu vou numa escola municipal e tem lá uma sala de leitura cheia de livros, todos das mesmas editoras, sempre, né? vazia. E às vezes você vai do lado, tem um sarau num bar que tem jovens. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa... Na verdade, tudo isso deveria estar trabalhando junto, né, Donato? A gente tem um... Uma das coisas que mais foi interessante do ponto de vista da gente evoluir da compreensão da questão da leitura, de formar leitores, isso tudo quando estavam formulando isso aqui, né? O Plano Nacional do Livro e Leitura, né? Quer dizer, como eu disse para vocês, o PNLL é uma... É uma síntese desse Brasil que a Val e a Literação e o Caminhos da Leitura, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias também representa. Quer dizer, isso aqui não foi escrito em laboratório de universidade nenhuma ou de qualquer empresa, né? Isso aqui é a síntese do Brasil, do Brasil que lê, do Brasil que faz a leitura. Então, quando a gente vê essa... Como eu falei para vocês, eu sou realmente um viajante pelo Brasil todo e também na América Latina em relação ao desenvolvimento de planos nacionais de leitura. Estou nisso já há muito tempo. E é muito interessante quando você chega em algum lugar que você pensa que é impossível fazer alguma atividade de leitura porque realmente as dificuldades sociais, as dificuldades econômicas, a violência, a existência de milícias, a existência de tráfico, etc. É algo quase insuportável para uma vida escondida, né? Mas, às vezes, nesses lugares você encontra uma reação da comunidade que se organiza em saraus, que se organiza em biblioteca comunitária. Às vezes, é uma pequena biblioteca, mas, às vezes, tem muito mais gente do que uma grande biblioteca de uma metrópole como São Paulo, né? E, mais do que ter gente, é um lugar vivo. Tanto é que, quando nós começamos a trabalhar com a ideia das bibliotecas, lá atrás, lá em 2007, 2008, para revitalizá-las, nós chamamos de bibliotecas vivas, né? Biblioteca não é um depósito de livro. Biblioteca é um lugar onde você vai, como você vai ao bar, como você vai ao teatro, como você vai na casa da tia, como você vai na casa de um amigo, quando você faz um churrasco. Você tem que estar bem nela. Você tem que estar identificado com ela, porque é um lugar de vida. É um lugar que você vê outras vidas, inclusive, através da literatura, das viagens que você faz. Isso eu tinha aprendido muito antes, viu, Leonardo? É uma coisa que eu aprendi logo que eu assumi a Biblioteca Maior de Andrade, isso lá em 2002, e a comunidade Heliópolis me pediu para ajudar na formação da Biblioteca Comunitária de Heliópolis, que vocês conhecem bem, que é uma grande biblioteca comunitária. Fizeram uma roda, eu pedi para o João, lá da Unas, fazer uma roda de conversa com o pessoal da comunidade, porque eu ouvi, eu sempre tenho essa questão de ouvir antes de dar receita, porque receita a gente nunca segue, é importante ouvir. E uma das senhoras líderes lá da comunidade disse o seguinte, olha, professor, resumindo a história, nós precisamos, a nossa grande preocupação aqui são os nossos filhos, a sobrevivência dos nossos filhos. A gente pode dizer para eles algumas coisas que são importantes, que a gente conhece, mas se a gente tiver uma biblioteca aqui e tiver livros que nos levem para todas as partes do mundo, eles podem ver muito mais do que tiro, do que a polícia batendo, do que a milícia chegando, do que o tráfego oferecendo coisas. Então, isso é fundamental, quer dizer, você tem o livro como vida, você tem o livro como espaços de expansão das pessoas e daquelas comunidades. Isso posso assegurar para vocês, isso existe no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Só na rede, a Valme Corris se eu estiver errado, mas só na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias são, se não me engano, 115 bibliotecas comunitárias, são 11 redes dessas bibliotecas que têm uma intensa atividade de colaboração, não é só a biblioteca comunitária do bairro X, Y, Z de uma determinada cidade ou periferia dessa cidade, elas se juntam em redes, fazem as coisas em conjunto, entendem que juntos nós somos mais fortes e a rede já está em 10 estados brasileiros. 10 estados brasileiros, no Rio Grande do Sul ou Maranhão, tem representantes em todas as cidades, em todos esses 10 estados. Então, isso é uma força viva muito forte. É que ela é silenciosa também, meus caros. É uma rede um pouco, é uma atividade que aparentemente é silenciosa, mas o barulho delas é o barulho da leitura, é o barulho da promoção. Por exemplo, eu aposto que muito pouca gente das pessoas que nos ouvem sabe, por exemplo, dessa maravilha que a Litera Santa está fazendo lá em Parelheiros, que é pão, proteção e poesia. O que precisa, o que nós precisamos mais hoje nessa situação de pandemia do que pão, proteção e poesia? é exatamente o oposto de que o governo Bolsonaro, por exemplo, nos proporciona ao país. O corte abrupto dos mais excluídos da economia, hoje eu vi a notícia de que classe A e B, milhares de pessoas de classe A e B pediram o auxílio e receberam esse auxílio. quando você vê a grande parte da periferia das pessoas que precisam receber esse auxílio e não receber. Não tem pão, não tem proteção, ao contrário, é milícia em cima das coisas. O Zaratini levantou essa questão muito bendita no início, que as manifestações antifascistas podem ter provocação exatamente daqueles que são bolsonaristas, ou seja, nós não temos proteção e muito menos poesia, porque quem esse governo passa totalmente a poesia que nos dão é essa da truculência até dos dirigentes da área da cultura que estão sendo colocados. E só para finalizar esse passeio sobre a existência desses movimentos, esses últimos anos não têm sido fáceis para aqueles que são democratas, para aqueles que gostam da liberdade, para aqueles que defendem a cultura, defendem a educação, há muita paulada nas nossas costas. E sempre que eu vou em debates, em coisas e tal, as pessoas me dizem mas como você consegue ficar animado? Como você consegue ficar esperançoso, animado, etc. Eu não posso deixar de ficar animado quando eu olho, por exemplo, pelo que a Val representa, quando eu vejo tudo isso acontecendo no país, quando eu vejo a resiliência dessas pessoas. não dá para eu, que vim num meio acadêmico, professor universitário, me formei, etc. achar e começar a fazer grandes conjecturas dizendo que não, não está bem, etc. Está ruim, a situação política é péssima. O confronto político é iminente em relação à questão de um Estado autoritário, mas nós não podemos perder a esperança e a minha esperança está exatamente naqueles que estão na ponta, naqueles que estão lá, e que não apenas agora, mas, podemos dizer, há séculos resistem, há séculos resistem e avançam. Zaratini, você quer fazer alguma questão para a Val sobre o trabalho lá em Parelheiros e sobre a rede de literação, para ela talvez explicar melhor um pouco? eu gostaria de perguntar a Zaratini e ficar à vontade também, de saber quando... Manda a Val de, por exemplo, como é a receptividade, você falou do pão, proteção e poesia, como é que é a surpresa, como é que é a reação das pessoas ao receberem, além de uma cesta básica, receberem um livro, e qual é a devolutiva que elas dão, como é que elas interagem com vocês, isso para a gente é importante, a gente tem muitas lideranças comunitárias assistindo a nossa live hoje aqui, algumas têm, às vezes, uma biblioteca na entidade, mas que falta aquele algo, aquela experiência que vocês têm de motivação, às vezes é só um menino que precisa estudar, que vai lá, como é que vocês envolvem a comunidade nesse trabalho de motivação da leitura? É interessante essa pergunta, é muito o que a gente faz que é o corpo a corpo, né, a gente tem um dos projetos que a gente desenvolve lá em Parelheiros é o Centro de Excelência em Primeira Infância, e os nossos projetos, as nossas ações todas, pensam Parelheiros como o melhor lugar para nascer e para viver, então, todas as nossas ações, elas permeiam esse desejo, esse sonho de fazer Parelheiros o melhor lugar para nascer e viver. E aí, a gente vem buscando, dentro desse projeto, a gente tem um grupo de mulheres, que são as mais mobilizadoras, são 14 mais mobilizadoras, tem mediadoras de leitura, tem os articuladores, mediadores da biblioteca, que são jovens, é um grupo com seis jovens na biblioteca, e tem a outra equipe que é do CPCD, que tem homens e mulheres mais jovens e mais velhos, e a gente juntou todo esse grupo, esse time, para fazer essa ação de pensar Parelheiros o melhor lugar para nascer e viver. E dentro dessas ações, as mais mobilizadoras, antes da pandemia, já como proposta dessa causa, já iam nas casas das famílias saber se tinha gestante, se tinha criança pequena, distribuíam já umas bandeiras identificando essas casas, essas famílias, e sempre levavam a literatura, sempre levavam uma mediação de leitura para essas casas. E a gente foi percebendo nos depoimentos das próprias mães, das próprias mulheres, que a literatura, o livro, fez a diferença na vida delas na relação com os próprios filhos. Falar assim, poxa, eu não conseguia dialogar com o meu filho, fiz a mediação de leitura com aquele livro que vocês me deram, me emprestaram, e agora eu consigo dialogar de outras formas com o meu filho. A gente começou a levar a literatura para dentro da maternidade, a gente tem uma maternidade que é nossa parceira, que é a maternidade de referência para a gente em Parelheiros, que é a maternidade Interlagos, então a gente entrou nesse espaço também para fazer atividade junto, então as mães recebem os livros, recebem mediação de leitura, então essas ações já vinham acontecendo. Quando a gente entrou nesse contexto de pandemia e a gente pensou o que a gente vai fazer com a nossa comunidade, que a gente não vai, a gente não pode ir para a rua, não pode ir para as casas, mas a gente quer continuar com a nossa comunidade, quer continuar cuidando, protegendo e levando aquilo que a gente sempre levou, que é o afeto, que é a literatura, que é o cuidado. E aí surgiu essa proposta do Pão Proteção em Poesia. E aí os resultados são muitos, porque as poesias vão chegando, a literatura vai chegando, como eu já falei, via vídeo, as mães mobilizadoras e os agentes têm grupos de WhatsApp, então mandam pelo grupo, as mulheres, as famílias respondem, as crianças respondem, as crianças mandam mediação de leitura também, e o grupo de agentes, esse grupo, esse time, sai na comunidade, a gente organizou times pequenos para sair na comunidade para entregar esse kit, então é uma grande surpresa, você abrir a cesta, tem a cesta embaladinha e tem o livro embaladinho no saquinho com uma mensagem dando umas dicas de leitura e falando do cuidado e do afeto, aí tem a máscara e as reações são muitas, de falar mesmo dessa transformação e desse cuidado e agradecer, a gente todo dia recebe uma mensagem impactante mesmo dessas famílias que tem todo esse cuidado, esse acompanhamento desse time que está lá todos os dias cuidando e agindo e pensando estratégias de não abandonar a comunidade, então a rede literação, essa é uma ação do IBEAC e do CPCB em Parelheiros, mas a rede literação vem fazendo diversas ações nesse sentido também, então colocando livros lá dentro da cesta básica, entregando, passando nas casas, a gente tem feito cadastro das famílias para poder acompanhar também e a rede nacional com esse universo que é inventando e todo dia a gente inventa uma coisa nova, né, então, das barquinhas literárias, de drops literários e a comunidade vai respondendo isso muito positivamente, então vale a pena conhecer, entrar lá no site da rede nacional, do, né, o Face do LiteraSampa, a gente tem postado um monte de coisa e em Parelheiros a gente, né, tá longe de todo mundo, então é um lugar quando a gente chegou, tinha, as pessoas falavam, né, imagina que vão vir, né, a Vera e a Bel, que são as coordenadoras do IBA, que começaram a ir, né, sair de Pinheiro, sair da Consolação para ir para Parelheiros todos os dias, não é pertinho, e estão lá, estamos lá 11 anos e fazendo junto com a comunidade, né, a gente acredita muito nesse trabalho de rede, a gente não tá sozinha, a gente faz com e para, né, a comunidade, então isso também faz a diferença. Não sei se eu respondi, falei pra caramba. Tem pergunta, tem pergunta? Tem pergunta? Da mídia, Paris. Oba! Tá legal, então faz a pergunta aí, Zaratini. Gostaria de pedir a Val para falar a respeito do processo de formação dos diversos públicos para atuação na reivindicação e na construção de políticas públicas? Responde aí, Val. Eita! Super pergunta! A gente tem um trabalho de formação IBA que tem uma das forças, né, a gente trabalha com o direito humano, né, os direitos humanos, então, todas as ações permeadas pensando na questão dos direitos humanos. como eu falei, a Biblioteca Caminhos da Leitura, a gestão quem faz são jovens, então, tem um processo de escuta, né, a gente não faz aquilo que a gente acha, que a gente adivinha, que a gente, ah, a gente acha que esse, essas pessoas querem isso, né, esse público quer isso. Não, a gente escuta e a partir dessa escuta a gente faz todo esse processo de construir junto. Então, as formações, hoje a gente tem um grupo de jovens, né, da Rede Literação, que se encontra quinzenalmente para discutir os direitos humanos a partir da literatura. Então, a gente chamou um grupo de autores e especialistas da área que escolheram 50 livros de literatura e esses jovens estão lendo os livros e a gente faz as discussões dos direitos e da cidadania a partir dessa literatura. Então, todas as nossas formações elas partem muito da escuta. A gente escuta o público para a gente pensar o que a gente pode contribuir com esse público. Então, não é nada daquilo que a gente tem as nossas formações diversas, a gente chama várias pessoas para fazer junto e aí, a partir dessa escuta a gente vai construindo todo esse processo de pensar assim, a gente, o Tião traz muito o empodimento, né? Nós pode. Então, lá em Parelheiros, nós pode e nós constrói e nós faz e vai nesse processo de empoderamento e empodimento. Ótimo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Normalmente, a gente começa uma live com o público, sobe e depois cai. essa aqui começou, subiu e continua. Então, eu só quero registrar a Mara Silveira, Fênix Eugênia, Sônia Regina, Lili Rocha, Loura Isvaldo, Angelita, Marcelo Marcos, Rosália Guedes, Maria de Fátima, Renata Costa, Iris Ferreira, Sueli Lima, Luiz Marciel, Marlene Proença, Terezinha Salomão, Carlito Dias, Eliana Santos, Zuruca, que é rapper aqui no Capão Redondo, do Rosana Bronques, Mara Silveira, Cida Moura, Eliana Santos, Rogério Santos, José Carlos Nascimento, enfim, uma infinidade de pessoas aqui. Clara Ante, viu, Castilho? Clara Ante, Boa Noite, Leitura é Alimento, enfim, muita gente acompanhando essa live e eu queria que você falasse um pouco, Castilho e a Val também comentasse. A Val, por exemplo, vocês distribuíram um livro. Agora, esse livro é de um autor periférico, é de um clássico, como é que vocês selecionam? E para o Castilho é o seguinte, bom, esse movimento de buscar o acesso à leitura, o primeiro passo é a pessoa ter acesso à leitura, mas o segundo passo, muitos jovens, ou muitas pessoas que nem são jovens, a gente vê isso no sarau, são motivadas a escrever, porque elas têm uma inquietação dentro, e elas começam a escrever. e aí tem um terceiro movimento que é publicar, e você vai criando uma economia do livro, uma economia da literatura, que é a tal da economia criativa, que é tão pouco apoiada, mas que poderia, enfim, fazer com que muitas pessoas, inclusive, tivessem isso como atividade econômica, mediação da pintura, produção, eu queria que vocês comentassem um pouco esse aspecto, tá bom? A Val primeiro falando sobre qual livro que vocês distribuíram, e o Castilho falando um pouco desse sistema de economia do livro. A gente sempre busca parceiros, né? A gente não consegue, enfim, comprar o acervo para distribuir. As nossas bibliotecas, a gente tem livros comprados, mas a maioria dos livros são livros doados. Para essa campanha, a gente recebeu livros, a gente tinha um número grande de livros do Leia para uma Criança, a gente conseguiu uma doação bem grande, e a gente já distribuía esses livros. Então, são livros que vêm embalados, porque tem isso também, né? Por conta do coronavírus, a gente tem que ter todo o cuidado de higiene, então a gente está entregando livros higienizados, mas livros que já vieram embalados, que são novos. E a gente ganhou livros de uma outra editora, então, são livros, a gente infelizmente não consegue comprar e escolher até para valorizar. A gente tem na região do Grajaú, aqui, que é pertinho, vários autores e em Parineiros também tem. E a gente tem uma rede muito grande de amigos, então, a gente, né, de literatura periférica, que sempre estão nos nossos eventos, mas os livros que a gente está distribuindo são livros que a gente ganha, são livros de literatura infantil, e é o que a gente tem, são livros novos e embalados, então, são os livros que a gente consegue entregar hoje. Dentro das nossas ações, quando a gente tem a possibilidade de comprar livros, né, para os acervos das bibliotecas, a gente pensa na bibliodiversidade e pensa também muito na região. Então, a gente está na região de Parineiros, por exemplo, que tem tribos indígenas. Então, a gente tem acervo literário, né, indígena, tem literatura negra, então, todas as bibliotecas também olham para a sua comunidade e pensam que livros conversam com essa comunidade para a gente trazer para o nosso acervo. Castilho, antes de você falar, eu só quero aproveitar para pegar algumas contribuições, são muitas, mas vou pegar da Juliana Machado, que é aqui da Associação Santa Cecília, aqui no Jardim São Luís, que é um trabalho belíssimo também. A leitura é fundamental. Infelizmente, sinto por nossa educação pública não nos formar leitores. Como assegurar a democratização do acesso ao livro, o fomento e a valorização da leitura em tempos de pandemia, se muitos de nós não têm comida, não têm acesso ao alimento básico? São Paulo tem alguma ação do governo? E aí, como você é um cara viajado dentro do Brasil, no Brasil tem alguma ação governamental nesse momento? Sim. No livro? Então, só um breve comentário sobre a questão que a Val levantou antes, que é o seguinte, quer dizer, tudo isso que ela está levantando, da escuta, da escolha dos livros, da força desse trabalho, que é realmente importantíssimo, de toda a rede nacional de bibliotecas comunitárias, dos grupos dos saraus, enfim, tudo isso que vem da sociedade, tudo isso fez parte constitutiva e foi sintetizado no Plano Nacional do Livro e Leitura. E, ao mesmo tempo, tudo isso fez parte da escuta, da lei, do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, que você apresentou e viu aprovado e promulgado no município de São Paulo. Quer dizer, essa grande escuta. Quer dizer, a política pública, a gente tem que começar, de fato, cada vez mais a trabalhar com essa metodologia, a metodologia da escuta, da depuração dessa escuta, do debate dessa escuta e fazer. Como você fez, aliás, aqui em São Paulo também, nós conseguimos fazer no Plano Federal, no PNLL. Isso é fundamental, porque aí a sociedade e esses grupos de luta pela leitura, no caso, pode ser em outros campos da vida, assumem aquilo, como o seu. Tanto é que, quando o governo falha, a luta continua, que é exatamente o que está acontecendo agora. Só essa observação que eu acho importante. Em relação às questões, eu não conheço, de fato, não tenho nenhuma informação, ao contrário, eu tenho tido só relatos de grandes dificuldades que todos aqueles que estão trabalhando, os grupos, estão trabalhando pela formação de leitores, as bibliotecas, os saraus, as festividades, pela leitura, etc., que estão passando hoje sem qualquer ajuda governamental, tanto dos estados quanto dos municípios. O governo federal nem fala, porque algo está completamente fora do... Tanto é que estão sendo buscadas algumas ajudas, inclusive específicas, para isso. Tem esse projeto de lei da cultura geral que está sendo hoje, parece que vai conseguir ser votado hoje no Senado, mas, por exemplo, os pequenos livrarias e os pequenos editores fizeram um projeto de lei que está sendo levado pelo senador Jean-Paul Pratis no Senado para um auxílio para acudir exatamente as pequenas e médias livrarias, que, para a circulação no livro no Brasil, são fundamentais, são fundamentais. e essa economia do livro, essa verdadeira economia da cultura, essa verdadeira economia do livro, que mobiliza centenas e centenas de editoras, centenas e centenas de livrarias, é algo que precisa também ser melhor discutido, melhor assistido. Até sugiro para você, Donato, um programa também sobre isso, discutindo com os pequenos e médios editores e livreiros, porque são fundamentais para a bibliodiversidade, eles colocam para circular uma literatura que nenhuma grande editora coloca, ele dá oportunidade daquilo que faz parte também da leitura, como você bem lembrou, Donato, que é a escrita, tanto é que a lei 13.696 da política nacional de leitura escrita é leitura e escrita. Há uma relação fundamental entre uma coisa e outra, e nós temos que criar essa possibilidade de que os escritores brasileiros cada vez mais se expressem e fomentem essa literatura. O que tem de grande hoje na literatura brasileira, grande parte dele vem desses movimentos, das periferias das grandes cidades, do contraste entre ainda a cidade e o campo, ou seja, nós temos todo o material que é vivo e que está circulando e que acaba circulando pelas pequenas e médias editoras que é riquíssimo para tudo isso, riquíssimo para tudo isso, e isso também teria que ter uma ação mais voltada para ela. Lembro que no Plano Nacional do Livro e Leitura e na Lei da Política Nacional de Leitura Escrita existe claramente um dos eixos do PNLL é exatamente o fomento à economia do livro e que vai desde o apoio aos escritores e apoio às editoras e apoio às livrarias. Tudo isso precisa ser muito retomado, inclusive, no momento em que conseguimos retomar o processo democrático e constitucional no Brasil que está se perdendo com o Bolsonaro. Essas coisas precisam ser retomadas de maneira muito mais séria, inclusive, do que já foi retomada naqueles anos de implantação do PNLL. Já demos o passo, já sabemos o que fazer. A questão agora é avançar. Legal, Castilho. A gente agora vai precisar ir para o final mesmo. Tem muitas perguntas aqui, mas, Val, o Ernestor, que é da associação aqui do Parque Fernanda no Capão Redondo, quer ter um contato com você. Vou passar seu telefone para ele porque quer que você ajude de lá como desenvolveu o trabalho. Já tem uma biblioteca, enfim, um espaço bom lá eu conheço. E outras pessoas também... Bora disseminar, né? Oi? Bora disseminar, bora abrir mais bibliotecas comunitárias. O que eu uso é esse aqui, né? O Marcos Coelho pergunta, Castilho, esse eu não sei responder. Esse José Castilho é aquele que escreve textos lindos sobre democracia corintiana? Exatamente. Você sabe disso, né? Você é corintiano? Então, homenagem, Donato. Isso é homenagem. E a vez contra o fascismo estamos juntos. Como dizemos, como dizemos, é nós. Legal, Castilho. Não sabia dessa faceta sua. É, já compartilhamos, não. Não é legal. Zaratini, tem gente aqui perguntando sobre auxílio emergencial, sobre a situação do Bolsonaro, sobre o impeachment. Então, eu queria que você, numa última fala, pudesse falar um pouco desses assuntos que, já que tem gente perguntando, é importante que a gente possa responder também, né? Bom, aí... Vamos para o encaminhamento, Donato? Oi? Vamos para o encerramento? É, preciso ir que eu tenha uma outra reunião em seguida. Vamos lá. Ai, Zé... Tem que dar aula também daqui a pouco. Para. Nós estamos numa luta muito grande, viu, gente? Para a gente retomar a discussão sobre a continuidade do auxílio emergencial, né? Eu estou acertando, Donato, uma terça-feira, provavelmente, um debate, um grande seminário lá na Câmara sobre renda básica, renda básica da cidadania. Então, vai ser transmitido pela TV Câmara, vamos ver se dá tudo certo, tá quase certo, aí a gente abriu uma discussão, não só do auxílio emergencial, mas da gente discutir uma renda básica permanente no Brasil, né? Eu queria aqui lembrar aqui que muitas das pessoas que participaram dessa live são lideranças de bairro, né? Você falou do Ernestor, que tem aqui sete mil livros, tá também aqui a Mirtz, Dona Mirtz e a Bete do Jardim Jaqueline, estão participando aqui, tá o Claudi também, tem o Zuruca, que tem um espaço bom aí no Campo Limpo, ali no Jardim Rosana, Jardim Rosana lá, né, Donato? O espaço é no Moarama, é vizinho, vizinho, é vizinho, Rosana, o Moarama vizinho do Rosana, então, essa turma toda aí, a gente podia, depois da eleição, que passar a eleição, que agora nós vamos estar muito enrolado na campanha, nós podíamos fazer um trabalho de fazer uma grande rede aí de bibliotecas com saraus, essa coisa toda, né, eu acho que era muito importante. Bom, para concluir, Donato, eu queria prestar uma homenagem aqui, faleceu hoje a grande pedagoga e a ditadora cultural Maria Alice Vergueiro, né, uma pessoa maravilhosa, né, que é uma pena, ela faleceu agora com 85 anos, é uma pessoa que foi uma grande lutadora pela democracia no Brasil, e a ditadora cultural, foi fundadora do Teatro do Ornitorrinco, que é um, quem conhece aqui teatro, sabe que foi uma revolução na cena teatral aqui de São Paulo, né, e é uma pessoa que realmente deixa saudades aí pelo seu trabalho, trabalhou na televisão também, fez novela, eu não me lembro qual era a novela, mas eu me lembro dela, mas enfim, é uma tristeza uma tristeza para nós hoje, mas a gente queria aqui não deixar de falar da Maria Alice Vergueiro, tá, um abraço, obrigado gente. pela lembrança, Zaratini, Val, aproveita para fazer o encerramento, tem uma pergunta aqui da Sueli Lima, qual é a faixa etária que vocês atendem, se vocês atendem uma faixa etária específica, e daí você fala, além de responder essa questão, o que você achar necessário para dar um fechamento a essa nossa conversa, que espero que seja a primeira de muitas. não tem uma faixa etária específica, a gente atende desde a barriga até a vida inteira, então toda a rede, não só aparelheiros, mas toda a rede de bibliotecas comunitárias atende, o atendimento é público intergeracional. Eu só gostaria de agradecer, topo aí a gente fazer uma grande rede e acho que a gente precisa ainda de ter muito lugar que não tem biblioteca, a gente precisa chegar, precisa ter biblioteca comunitária nesses espaços, as bibliotecas comunitárias é um espaço que acontece muita coisa, muita coisa bonita, muita reflexão, muitas histórias são contadas, muitas histórias são ouvidas, há muita transformação dentro desses espaços, né, vem e vai para fora, não fica só dentro do espaço da biblioteca, então acho que a gente precisa disseminar isso, construir esses outros espaços, espalhar literatura e arte para todos os cantos, que eu acho que é o que vai resolver aí a história do nosso país. E só tenho a agradecer, lá em Parelheiros, a gente está aí batalhando bastante para, com esses espaços, com essas ações, no ano passado a gente construiu, a gente escreveu um livro coletivo sobre uma ação que a gente faz de rua adotada, então foi um processo muito bonito dos mediadores, as mais mobilizadoras, os agentes construírem histórias, contar suas histórias, e a gente fez um livro e esse ano a gente está com essa proposta de fazer um livro para os pequenininhos, então que a gente consiga aí, chame mais gente para fazer junto, e estou aí, o Litera Sampa, a Rede Nacional de Bibliotecas está aí para abraçar outras pessoas, outros militantes que querem aí também fazer a diferença e contar suas histórias e construir bibliotecas comunitárias e levar literatura para todos os cantos. Um grande abraço, espero ter contribuído aí no nosso papo e entrem lá no nosso site, no nosso Facebook, que vocês vão poder conhecer mais e a gente pode trocar mais figurinhas. Obrigada. Nós te agradecemos e nós te agradecemos e a Mari Galvani, viu, Donato? A Mari Galvani é irmã do Mazinho. É bibliotecária. Mas ela é bibliotecária. Aqui, mas eu quero homenagear a Val com essas palavras da Gorete Albuquerque. Que lindeza. Pão, proteção e poesia. É isso, contra armar a população, contra a ignorância e a desinformação racista, preconceituosa e violenta. Então, nas palavras da Gorete, a gente homenageia a Val e seu trabalho e todo o trabalho lá da biblioteca comunitária em Parelheiros e em Interação. E, Castilho, eu finalmente, vale até falar do Corinthians, se quiser, vai. Isso depois nós falamos, tomando um. mas a nossa... Bom, antes de tudo, também obrigado pelo convite, Donato, por estar esse espaço aqui, tão precioso de compartilhamento e para vocês, por vocês terem levado esse tema. Eu acho importante esse tema, porque é algo que a gente precisa insistir muito, que o livro, a leitura, a literatura, as bibliotecas, não é aquela cereja que fica em cima do bolo e, quando a gente tira da cozinha para levar para a sala, caiu no meio do caminho e ninguém percebe. Na verdade, o livro, a leitura, a literatura, a biblioteca são a farinha desse bolo, é a consistência desse bolo. E esse bolo somos nós, que agora, nesse período terrível, de tristeza, de dor, da pandemia, etc. e tal, o mundo, de maneira geral, ele está fazendo quase que um selfie de si mesmo, um autorretrato. Há muita coisa que está errada e que está agora, nesse período de sofrimento, aparece. Ele vem à tona. Isso sempre acontece em épocas de catástrofe, em épocas de guerra, em épocas de pandemia como essa. A história já nos mostrou isso. Então, quando o mundo se mostra, mostra aquilo que há de pior na humanidade, sempre nós vemos também o que há de melhor. E o que pode ser melhor do que pão, proteção e poesia. Então, essa questão, me parece que todos nós, vocês que estão à frente da política em defesa da população, Zaratini, Donato, também representam muitos deputados e vereadores do Brasil todo que trabalham com isso, é hora de nós, percebermos, valorizarmos e darmos a devida importância estratégica à formação de eleitores no nosso país. Certamente, o país pode se emancipar democraticamente se nós tivermos isso. Se não, será muito difícil. Será muito difícil. E exemplos não faltam, diretrizes não faltam, conceitos não faltam. Então, eu queria agradecer a vocês esse espaço, incentivá-los. o Donato falou que seria a primeira de muitas, tomara que seja. Nós temos muitas coisas para trabalhar nesse sentido, muitos exemplos para serem debatidos, mostrados. Enfim, é isso, gente. Boa noite, muito obrigado e até a próxima, então. Obrigado, Castilho. Foi um prazer conversar com você, com a Val. Muito obrigado, Zaratini, mais uma vez. Tenho só uma última pergunta que eu não localizei aqui, mas essa é para mim e eu queria responder rapidamente, que diz respeito à história do Hospital Sorocabana. O governo, tem uma luta lá, o hospital... O Hospital dos Sorocabanos. Oi? É o Hospital dos Sorocabanos. Dos Sorocabanos. Sorocabanos. Enfim, sempre uma confusão. Mas o fato é que é um hospital que está fechado desde 2010, tem uma luta para reabri-lo. Na gestão Haddad se reabriu a parte térrea com hora certa em um ama e agora, na pandemia, tem uma pressão grande para reabrir os outros cinco andares e o governo Covas, a gestão Covas, anunciou que abriria 60 leitos de enfermaria, mas não nos outros andares, vai abrir no térreo, onde já tem um serviço funcionando. Então, tem gente comemorando, mas eu prefiro saber o que eles vão desmontar para montar os 60 leitos, né? Em vez de usar os outros andares que estão vazios e praticamente prontos, eles vão pôr onde já tem um serviço funcionando. Então, nós estamos atentos, temos conversado sobre isso e cobrado qual é o plano do governo Covas se não é só uma forma de tentar diminuir o movimento lá com uma ação diversionista, digamos assim, né? Mas, enfim, só para explicar aqui, queria agradecer muito se tiver uma live vitoriosa aqui com muita gente participando e amanhã nós teremos aqui o nosso companheiro Juca Kifuri falando um pouco de futebol, torcidas e luta antifascista. O Juca Kifuri vai estar aqui com o Adriano Diogo que também vai participar da nossa live. Então, amanhã gostaria de fazer esse convite a todos, cada dia um tema diferente, mas sempre na luta antifascista, na luta pelo Fora Bolsonaro, na luta por um Brasil mais justo. É isso, Saratini, obrigado, obrigado Castilho, obrigado Val. Beleza, vamos lá. Acompanharam aqui, grande abraço. Um abraço, obrigado. Cuidem-se, até mais gente. Até mais, obrigada.